O Mordição da Galera Chegou DJ Marcos de Macabá As minhas queixas nunca me diziam não Nunca disse seu instala no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque fiz Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei a ver Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazia o seu coração espada Dividimos confidência e até algum segredo Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque fiz Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei a ver Você vai ficar em mim E o amor tão forte assim Quando vem, faz a gente se perder Eu perdi você, não foi porque fiz Eu perdi você, não foi porque fiz Sei que nunca mais esqueço Ou faça só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Faz a gente se perder Faz a gente enlouquecer Faz a gente enlouquecer Eu perdi você, não foi porque fiz Me esqueço Me faça só fechar os meus olhos Eu só sei fazer a foto Te mando E mando o seu nome Eu só sei de amar Sinta a falta de você Consome A dor me consome Eu sei que nunca mais esqueço O espaço é só fechar os meus olhos pra te lembrar Pra te lembrar Deixa eu ver Com a cabeça cheia de problemas, vou nem resolver Sou complicado, louco e com certeza meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Vá com a surpresa Prefiro me acabar esse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por me ver chorar apagar Então pra ficar bonito, mãozinha pra cima, todo mundo no balão e estando com a gente Não vou brincar de amar É bem melhor que o fato Do que te ver chorar apagar Pra que se machucar Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Foi bonito, foi E meu amor Foi um abraço Tudo Me doem Me doem Me doem Me entreguei Fui fiel Chorei Chorei Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê DJ Marcos de Macabá DJ Marcos de Macabá Mostra teu talento garoto Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais Fiz do teu jeito, te amei, te mostrei Que meu amor foi o mar profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei, te amei, te mostrei Que meu amor foi o mar profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Só decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra mim fazer tudo É ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida, tudo faço, seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém esse universo dê a Fátima mais do que eu Duvido que ele faça um beijo do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vem e me deixa em paz Não me procure mais Minha namorada já está sabendo E eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me veja em qualquer lugar Fico te agarrando sem pensar em nada No nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Mas esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor pra minha vida É tudo ou nada E mostra agora que você tá decidida Se chegando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz eu que não tenho uma saída DJ Marcos de Macapá na Onda do Arrocha Minha namorada já está sabendo E eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me veja em qualquer lugar Fico te agarrando sem pensar em nada No nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Mas esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada E mostra agora que você tá decidida Se chegando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz eu que não tenho uma saída Vou ir embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no pego sem saída Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Que homem não chora E me deixou no pego sem saída Você que machucou meu coração Não me fez chorar E me deixou no pego sem saída Estou indo embora Por favor não implora Que homem não chora Estou indo embora Agora Por favor não implora Que homem não chora Vou me deixou no pego sem saída E me deixou no pego sem saída A mala já está lá fora A mala já está lá fora E o homem não chora Não me deixou no pego sem saída E me deixou no pego sem saída E me deixou no pego sem saída Agora Agora Eu me entregue as suas mãos E peço a Deus E oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que vai treinar o coração Quem chora O meu corpo te procura E meu desejo E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Estou de tanto a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensei tudo o que foi bom Eu te peço o coração Eu não implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Tem feito Tem feito Quantas vezes eu pedi Pra não me encantar Quantas vezes eu chorei Na sua frente Te confesso que não quis Mas te me fixar Não suportava mais Tanto em trate Me indiquei o seu amor Fui o seu brilho E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Tem feito Tem feito Tá doendo é Eu te liguei É que esqueci de fingir Que não tô nem aí Eu não me acostumei Ao viver sem você Preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Eu sei que novamente É só dizer que sim Sim Se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance Vai confiar em mim No pé sentido da vida Sem você Aqui É só dizer que sim Eu sei que não é fácil Esquecer a vida Esquecer a vida Esquecer a vida Que a gente ama Mas também Não vale a pena Me ver correndo atrás E que não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei que não é fácil Esquecer a vida Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama